O nome das galera não podemos esquecer O nome das galera não podemos esquecer O nome das galera não podemos esquecer Principalmente Rocinha, Vidigal, Boavistão Lusa da Santa Marta, canta galho e o pavão O nome das galera não podemos esquecer 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 O nome das galeras não podemos esquecer O nome, o nome, o nome, o nome, o nome, o nome Não podemos esquecer O nome Não podemos esquecer Principalmente Rocinha Vitiga Boa Vistão Lusa da Santa Marta Canta Gale e o Pavão O nome das galera Não podemos esquecer O nome das galera Não podemos esquecer O nome das galera Não podemos esquecer O nome O nome O nome O nome O nome O nome Não podemos esquecer O nome Principalmente Rocinha Vitiga Boa Vistã Cruzada Santa Marta Canta Gale e o Pavão Canta, canta, canta Canta Gale e o Pavão O nome das galera Não podemos esquecer O nome das galera Não podemos esquecer Não, 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 não podemos esquecer O nome das galera Não podemos esquecer Uno, dois, três, quatro The roof, the roof, the roof is on fire Ain't number two that fruity Get on the floor if you got that booty The roof, the roof, the roof is on fire Get on the floor if you think you're fine Let me see your stomach grind The roof, the roof, the roof is on fire The roof, the roof, the roof is on fire Name that room, name that room, name that room If you can The roof, the roof is on fire Entire Tchau. 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 Fora do salão 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 Fora do salão